Vamos começar a gravar a nossa explicação de hoje. Olha, estão cantando bem, viu? Olha, estão dando show aí. Vocês não vão querer me humilhar, não, né? Professor, foi meu filho aqui, o outro pequenininho. O guri, acho que ele é alto de idade, esse guri. Não sei o que eu entendi. Escutem, eu coloquei o metrônomo aí. Toda vez que a gente for tocar, a gente tem que colocar o metrônomo. Temos que acompanhar um ritmo, para a gente não ficar tocando de qualquer jeito. Uma doideira, né? Nós temos ali, como eu falei, nota Mi, Fá, Mi, Fá, Sol, Sol, Fá, Mi, Ré. Na partitura, né? Todo mundo está vendo aí bonitinho? Estão vendo o que eu fiz? Cada batida do metrônomo, eu toquei uma nota da melodia. Para quê? Para que eu não fique tocando fora do ritmo. Então, desde o início, você já tem que se acostumar com isso, acompanhar o metrônomo. Certo? Dois, três, quatro, Mi, Fá, Sol, Fá, Sol, Fá, Sol, Fá, Sol, Fá, Sol. Peguem essas duas linhas e pratiquem várias vezes acompanhando o metrônomo. Outra coisa também será a nossa escala de Dó Maior. Deixa eu baixar aqui para abrir o exercício da escala de Dó Maior. Nós temos aqui o nosso exercício da escala de Dó Maior, onde tem o vídeo com o professor explicando aí como tocar a escala. É uma explicação muito boa nesse vídeo aqui. Certo? Assistam o vídeo, aprendam direitinho. E aí vocês veem e tocam a escala de Dó Maior, acompanhando o metrônomo também. E tem metrônomo que vocês podem colocar para ele aumentar a velocidade sozinho. Sozinho ele vai aumentando a velocidade. Está em 48 já, vai passar para 49, está vendo? E aí vocês vão ganhando a agilidade. Um, dois, três e... Olha, a escala de Dó Maior, né? Está vendo? Está vendo? Pode fazer voltando também. Está tudo escrito lá naquela partitura. Da aula 1 em PDF, né? Estou vendo que o metrônomo vai aumentando sozinho a velocidade. E aí eu vou acompanhando ele, sem fugir do ritmo, está certo? Está certo? O teclado está com defeito. Essa tecla aqui toca quando quer. Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. Com relação à forma que a gente toca, os dedos, eles têm que ficar... Os dedos que não estão tocando, eles têm que ficar encostados nas outras teclas ou a gente toca como se estivesse batendo, entre aspas, com a mão, assim, no teclado de leve? Está certo. Andrei, é o seguinte. Como existem as escolas literárias, né? A escola do romantismo, do lirismo, não sei o quê. Na música, existem as escolas, as escolas de técnicas musicais. Deixa eu botar aqui na minha cara feia, para a gente falar de cara a cara. Olha, na música, existem também as escolas musicais. Existe a escola do Afro, o Band Jazz, que eu adoro. Existe a escola da Black Music. Existe a escola de música clássica. Então, cada escola vai ter uma técnica diferente. Na música clássica, tudo é muito padronizado, tudo é muito rígido. Você só pode tocar daquele jeito, não pode ser de outro jeito. A Black Music, Black Music, que é a escola que eu estudo, que eu sou adepto, você pode tocar de qualquer jeito, meu irmão. O importante é que saia o som. Ficou claro? Massa, beleza. Pronto. O importante é você dominar algumas coisas básicas. Se você vai fazer a passagem do dedo para o outro, você passa o dedo aqui por debaixo. Né? Passa o dedo por debaixo, na tranquilidade. Passa o outro e tal. Tem coisas que são básicas. Mas Black Music é isso. Aí você pega aqui, seu telhadozinho, clica ele e toca a musiquinha e pronto. Certo? Ouviu? Olha, botou a gente lá embaixo. Um milhão, não foi? O importante é o som ser agradável, a música levar você a imaginar, despertar sentimentos. Isso é black music. É a escola que eu sou adepto, que eu sou estudante e que eu gosto demais. Tá certo? Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Todas.